Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vocês vão acompanhar mais um dia de treino da Jojo. Ela está aí na batalha para emagrecer. Mas antes de conferir o vídeo, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, deixe seu like e o seu comentário. E bora conferir o vídeo. E bora conferir o vídeo. Bora, cara. Seja violenta. Três, dois, deixa eu descer, que eu volto com você. Um, mais, Jordana. Dois, mais de baixo. Três, três, vambora, 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 vambora. Quatro, atira o nome, meu irmão. Cinco, já dez, seis, vai, Jordana, vambora. Seis, desce que eu volto com você. Sete, oito, nove, dez. Oito, se esticar, se esticar, nove, dez, nove, dez. Arrasa, mulher. Nove, mais uma, lá em baixo.